51. Kiara comentou, um segredo que provavelmente vocês não sabem, ele não gosta de Buda, parece que ele já se enfrentaram no passado, embora ele tenha perdido, ele conseguiu queimar um dos dedos de Buda. Confrontar algo além de sua própria compreensão e mesmo na derrota poder dizer que conquistou alguma coisa? Excitante! Por que diabos ele enfrentou Buda? Não acho que vamos descobrir isso tão cedo, mas explica por que a Xuanzang evita tanto ele. Pensei que era porque ele deixou o quarto dela entre o quarto da Kiara e da cama. 52. Jenny Art comentou, eu pensava que ele era o tipo de pessoa densa que não é capaz de perceber os sentimentos das outras pessoas, fiquei muito irritada quando descobri que ele sabia dos meus sentimentos e me rejeitava por conta de uma relação que eu nem fazia ideia que uma eu de outra realidade teve. Bem, ao menos parece que ele é minimamente respeitoso. Acho que isso é uma qualidade, não? Infelizmente, devo dizer que sim. É sim uma qualidade. 53. Darius comentou, como um dos primeiros servos, conselheiro e auxiliar, posso dizer que conheço o mestre o bastante para confirmar que ele é uma pessoa de grande lealdade para aqueles que ele ama e respeita, porém cruel e desprovido de generosidade para aqueles que ele odeia. Sua indiferença para aqueles que ele não se importa é um fator que a maioria pode considerar negativa, mas sempre percebi que ele tenta se conectar com as pessoas antes de rejeitá-las. Ele tem crescido nesse aspecto, o que tem me oferecido uma grande alegria. Ele comentou, sim, ele escreveu. A letra dele é extraordinariamente bela. Ok. 54. Hassan, primeiro Hassan relatou, a criança que vive na morte, sua ligação com a morte existia muito antes de entrar no abismo. Sua alma é resiliente demais para ser dominada por aqueles que governam o mundo dos mortos. Ele me mencionou uma vez que ele morreu por 5 minutos quando era pequeno. Lembra como ele disse que morreu? Congelado para uma mulher de gelo. Eita! 55. Nobukatsu constou. Como alguém que passou pelo problema de ter o corpo trocado com ele, posso dizer. O processo é aterrorizante. Pude dar uma boa olhada na alma dele. Ela consiste de um crânio de Oni ardente em chamas escarlate. Sei que ele é capaz de consumir não apenas a força vital dos outros seres vivos, mas a própria alma. Definitivamente assustador. Mas não tão incrível quanto a minha irmã. Ela ainda chutaria a bunda dele se ela quisesse. Nem um pouco super com a afirmação final. Ainda assim, consumir almas, isso é o típico poder de um necromante do mal. 56. Yang Wefei comentou. O imperador? Bem, na verdade não me intrometo em suas atividades, mas posso dizer que fico surpresa. Quanto conhecimento ele possui sobre as entidades além do domínio. Ele me confiou que a única razão pela qual ele é capaz de confrontar um diretamente é pela falta de pareidolia. Pareidolia é a tendência de percepção de impor uma interpretação significativa a um estúmulo, geralmente visual, de modo que se vê um objeto padrão ou significado onde não há nenhum. Exemplo... É por isso que você acaba vendo o rosto em objetos ou quando você acaba vendo formas nas nuvens. Ah, entendi. Ou seja, enquanto uma pessoa normal fica louca por não ser capaz de compreender os seres do além do mundo, essa falta de pareidolia dele, ele sequer tenta entender o que está diante dele. 57. Nightingale nos ofereceu algumas informações médicas. Condições médicas aceitáveis. Temperatura corporal 2 graus mais elevados que a média. 1,75m de altura. 73kg de peso. 108kg de tórax. 97kg de cintura. 100kg de quadril. 27kg de... Por que parou? E por que você está vermelha? Vamos para o próximo! 58. Membros da Academia dos Músculos. Garoto dedicado ao treinamento, ele foi resistente a conseguir nosso regime de treinamento a princípio, mas agora ele o faz todos os dias. Sem flexões, sem abarrachamentos, corrida de 100km. Eles basicamente só falaram da rotina matinal de exercícios dele. Por isso eu vejo ele dando volta na xadeia junto com os cabeças de músculo às 5 da manhã. Sujeito tem andado culpado, hein? 59. Coniscar da Luz ofereceu a agenda de compromissos dele. Às 5 da manhã, treinamento com os membros da Academia dos Músculos. Às 8, começar a verificar os relatórios da Steph. Ele precisa terminar tudo às 9, onde ele começa a lidar com a papelada. Ao meio-dia, o almoço, com duração máxima de 15 minutos, incluindo tempo para descansar. Depois disso, ele deve verificar a condição dos mestres, servos e membros da Steph. Verificar as condições da Chaldeia. Depois de ter terminado esse percurso, que geralmente leva de 3 a 4 horas, se não houver contratempos, ele tem o resto do dia de folga. É, bem compreensível da parte dele. Mas por que ele acorda tão cedo? Eu tenho certeza que vi ele ontem mesmo bebendo com a chutei e o escanda. E eram quase meia-noite! O que eu faço com ele? Bem, o último dos servos dele. O grupo de bebedeira dele. Sujeito legal, tem excelente gosto para bebidas alcoólicas, mas não se importa de beber drinks de menor qualidade, desde que esteja se divertindo com os amigos. Apesar de todas as vezes que bebemos, ele nunca percebeu perder a linha. A única que diz ter visto ele perder a linha foi a Chuten, e ela não quer contar nada a ninguém como é. MC realmente bêbado deve ser curioso. Que tipo de bêbado vocês acham que ele é? Pelo que sei dele, acho que ele é um bêbado chorão, que coloca todas as frustrações pra fora. Ah, não faço ideia. Ele parece se controlar na minha frente. Nunca vi ele bêbado. Seja porque me afastaram dele, ou porque eu chapei primeiro. E você bebe bastante! É, mas eu tenho um limite, e eu não sou um yokai que é conhecido por bebê como louco. Bem, vamos para o próximo. Alguns servos que não tem contrato com ele, mas tem ligação com ele. Fato 61. Raiko comentou. Estou muito decepcionada com ele por ter escolhido se unir aos insetos. Terei que focar o meu carinho em atenção para o Fujimaru de agora e diante. Ele perdeu o contrato com a Raiko? Sim, desde que ele ficou ruivo. 62. Scott comentou. Um excelente estudante. Diria que ele está entre os top 10, provavelmente por volta do quinto ou sexto, melhor aluno que tive, e tem disposição de aprender. Não faz perguntas apenas, obedece e se concentra em aprender. Só precisa criar mais espinha contra mulheres. Quando o Kushulain é o aluno número 1, não tem problema de ser o quinto ou sexto. 63. Karna comentou. MC não é uma boa pessoa, mas entre as pessoas ruins que conheci, acho que ele é a mais bondosa. Isso faz sentido para você? Não. Duvido. 64. Eresquigal praguejou. Conheci ele antes da xaudeia aparecer. Ele apareceu ocasionalmente após morrer temporariamente. Normalmente ele é um pé no saco e não respeita as leis do submundo. Acho que posso chamá-lo de amigo, apesar de tudo. Ele deve ter amizade com quase todos os deuses da morte, considerando o quanto que ele morre. Eu devia chamar ele da de puro depois dessa. Verdade. Olha a inimizade deles. 65. Holmes chegou à conclusão. Quando se trata de informações privadas sobre um novo diretor, prefiro não entregar informações que posso comprometê-lo ou fazer que ele venha atrás de mim. Uma pequena curiosidade bastaria para este relato. A origem da fortuna dele vem diretamente da venda de materiais só encontrados no lado reverso do mundo. Em quesito de qualidade e quantidade, ele possui muito mais acesso a esses materiais que qualquer grupo de magos. O que fez que ele tivesse basicamente monopólio de venda de materiais que magos matariam para colocar suas mãos. É verdade, ele sempre tinha pedaços de monstros, ervas que só existiam na era dos deuses e coisas do gênero. Eu coloquei um filhote de ida para vender num leilão para ele e pude ficar com 10% do ganho bruto. Quanto você conseguiu? É... 530 mil. Quê? Preciso de um aumento. Eu preciso de um aumento. 66. Moriart debateu. Ele obviamente não é uma mente brilhante. A única chance dele vencer o estratagema é passar por cima dele usando ignorância e força bruta. Jura? 67. Pravati apontou. O garoto que virou pai de cama, ele é bom na cozinha e sabe receitas realmente deliciosas. Mas não importa o que ele faça, a aparência nunca fica lá muito boa. Mas o gosto é sempre delicioso. Confirmo. A primeira vez que ele cozinhou para mim, eu fiquei com medo de comer. Mas o gosto estava tão delicioso. 68. Shang Yu calculou. Acredito que existe 13% de chance dele decidir abandonar a missão de restaurar a ordem humana no Lord Belt 7. Mantenho ele na rédea curta. Temos que manter ele de rédea curta. Sendo que ele é o nosso chefe. Ele não escuta a gente. Ele não me escuta. Verdade. Bem, se for preciso, eu tenho um truque na manga. Espero que funcione. 69. Tsuna e Kitoki deram algumas palavras. O parente das Onis? Não acredito que o sangue de Onis continuasse a correr misturado ao sangue dos humanos no Japão moderno. Honestamente, se tiverem problemas com ele, deixe conosco que temos experiência em lidar com esse tipo de inimigo. Ainda bem que esses dois são aliados confiáveis contra ele. Caso ele decida fazer besteira, né? É Dark? Sim? O MC não instalou um sistema para desligar o suplemento de humanos em caso de emergência? Sim, ele instalou. Filha! Nada! 70. Morgana deu um decreto sobre ele. Um dos amantes da minha esposa Dark. Não é uma figura inteligente, ou particularmente forte, ou um bom líder. Ou tem qualquer qualidade significativa. Ele é um tipo de mascote ou algo assim? Cruel. Não tem nenhuma inverdade nisso. Bem, já que o último foi meio antes MC, vamos ver os servos que tem reclamações com relação a ele. Vamos lá. Número 71. Mephistófeles da prisão disse. Ele me prendeu sem motivo nenhum. Me entregue o brinquedo para o... Me entregou de brinquedo para o Ivan. E ele continuou a reclamação da existência. 72. Emiya Kitsugo resrungou. Não faço ideia do que ele tem contra mim. Tenho certeza que nunca o conheci e não temos nenhuma ligação. Ainda assim, ele tende a me mandar em missões suicidas ou me colocar como parceiro do Xengong. E ainda me questionou de ter achado ele um vilão. Ele é. Verdade. A Makusa comentou. Apesar de nosso primeiro encontro, ele não tem pego no meu pé. Não tem problema em matar servos, humanos, monstros. Não tem diferença para ele. Porém, ele tende a se associar com adversários poderosos ou que tem qualidades que faltam a ele. Como Tiffing, que é muito astuto. Acredito que enquanto existe algo que possa ganhar de um adversário, ele preza por mantê-los por perto. Como não mantenha seus amigos por perto e seus inimigos mais perto? Acho que é algo assim. Mas acho que ele me mantém um pouco perto demais. Shanzang aconselhou. Eu evitaria contato demais com a iniciativa e a revelação é que ele queimou a mão de Buda. Além disso, ele é pai de Mara. Um dos mais terríveis demônios. E pra pior, ele me convocou no quarto entre os quartos da Kiara e a cama. Não podemos culpar ela, por não gostar dele. Não podemos. 75. Abigail na forma, Marigna reclamou. Ah, ele não teme meus poderes. É imune a ter, fofa. Ele parece saber como neutralizar minhas habilidades e me coloca de castigo sempre que eu tô me divertindo. Na verdade, eu tô com MC nessa. Acho bom ele manter os Floregnais sob controle. É verdade. 76. Dante comentou. O odioso meio demônio que me causou problemas quando o primeiro fui invocado. Me vingarei dele um dia. Só isso? Só isso. Poxa! Muramassa deu alguns comentários. O ferreiro demoníaco. Ele é um rival digno no que diz respeito à arte da focha. Mas somos parecidos demais. Obviamente nunca vamos nos dar bem. Qual é o problema desses caras que não podem se dar bem com as pessoas que parecem com eles? Acho que isso é mal de Emya. 78. O Muramassa continua dizendo... Ele também não é uma pessoa de confiança. Royal insiste que ele tem que me matar usando o corpo do Nobukatsu. E parece que era verdade. Por ora, não planejo reetaliar. Mas na hora certa, creio que temos outros confronto. Aposto que o Muramassa vence. Ai, ai. Excesso de testosterona. 79. As garotas mágicas reclamaram. Elyia, Kuro e Mio reclamaram que elas de raro pra nunca podem fazer nada. Elas estão basicamente esquecidas na aula das crianças. Pensei que a Elyia tinha se entendido com o MC depois do acampamento de verão. Parece que sim, mas elas estão se sentindo inúteis por não participarem de nada. Ajudaria se algum mestre nasce também. Mas não é só o MC que organiza os servos pra fazer missões. Eu acho que poderia chamá-las pra algumas missões. Eu não tenho muito uso pra elas. 80. Quem que proteia registrou após muito resistir, alguma coisa dentro de mim, me diz que ele é perigoso. Ele me assusta. Que demônio tá praticando bullying com uma criança? Uma criança que é maior do que o lugar que a gente vive. Ainda uma criança! Que você sabe que é um perigo para a humanidade. Fique do meu lado nessa. Vamos lá. Ela é fofinha. Vamos ver o que a cama e a açúcar tem a dizer. 81. Açúcar revelou. Quando ele nasceu, ele quebrou o dedo indicador do nosso pai. Mas que porra de quando que ele nasceu? Tipo, primeiros minutos de vida? Eu sinto pena da mãe dele na hora de amamentar. Acho que ele só ficou na mamadeira mesmo. 82. Açúcar também revelou. Usamos tatuagem de Ani em nossos ombros. Fizemos isso quando ele sobreviveu ao teste do lado reverso do mundo. Agora com o novo design, podemos ver com clareza isso. Lembro que a primeira vez que essa tatuagem foi mostrada foi quando ele virou mulher. 83. Açúcar disse. Enquanto eu tenho melhor controle sobre as habilidades e a vantagem sobre as capacidades dele, a verdade é que no que diz respeito à experiência de batalha, ele me superou há muito tempo. E isso não significa que eu não posso chutar a bunda dele. Lembro que o antigo diretor dizia que a Açúcar garantia caso tudo desse errado na atenção do nosso amigo MC. 84. Cama resmungou. O pai desnaturado? Ele é burro, fácil de enganar e manipular e não mede consequências das ações. Toma decisões baseadas no momento e é péssimo pra traçar planos. Ela acabou de... Não, melhor nem dizer nada. 85. Cama acrescentou. Acho que posso dizer algo relevante. Parece que ele carrega dentro dele uma brasa de uma chama que vive na morte. O que significa isso? Você que descubra. Não olhe pra mim, eu não fiz nada. Será que ele tem alguma referência à Dark Souls? Uma brasa de uma chama que vive na morte? Pesquisaremos no futuro. Por ora, vamos ver outros. Número 86. Fujimaru comentou. O diretor? Ele geralmente parece um cara confiável e legal. Sempre tem a impressão de que ele está ou trabalhando ou ajudando alguém a realizar algum serviço na chaldeia. A Steffi costuma dizer que ele é uma encrenqueira, mas honestamente nunca a vi. O que é isso? O MC se comporta... Tá mais pra Fujimaru nunca estar perto quando ele decide fazer algo catastrófico. Ou Fujimaru não tem nenhuma noção do quão perigoso são as coisas que ele faz. 87. Mesh frustradamente comentou. O ex-prisioneiro que virou diretor, ele tende a me chamar de senpai porque ele também tinha tido um espírito heróico colocado dentro dele. Pelo menos agora ele parou de me chamar de senpai. Por algum motivo não consigo relaxar perto dele. Só ouvir a voz dele me deixa um pouco irritada. Que surpresa, a Mesh geralmente é tão amigável e gentil com qualquer um que ela conhece. E ela incomodada com alguém é uma surpresa pra mim. Eu devia conversar mais com ela. 88. T-Fing comentou. Posso dizer que pelo tempo que estamos juntos, que a maior qualidade dele é a sua resiliência. Tanto física quanto mental. Ele não se dobra, não importa o quão ruim as coisas fiquem. Como você conseguiu esse relatório do T-Fing? Ele não está sequestrado ainda? Achei na mesa dele. 89. Pepe disse. Ah não, peraí. Eu preciso falar desse jeito. Ô menino MC, esse rapaz é realmente adorável. Não nos encontramos uma vez ou outra antes de chegarmos à chaldeia. Temos muitas histórias juntas, mas creio que não é o lugar para falar delas. Apenas saiba que eu já fui contratado para matá-lo, mas acabei não conseguindo. Nenhuma surpresa aqui. 90. Pepe ainda sugeriu. Considerando tudo que sei sobre ele, podemos dizer que ele é uma daquelas raras pessoas que encontra a resposta certa seguindo o caminho errado. Nossa, essa voz pega. Bem, a chaldeia acabou com seis Lost Bells e reverteu diversas calamidades. Acho que existe um ponto no que o Pepe diz. Odeio admitir, mas é verdade. Eu consigo fazer a Fujinari falar algumas coisas. Fiquei surpreso de notar que ela foi bastante respeitosa em não revelar muito, considerando que normalmente eles parecem não se dar tão bem. Vamos lá. Mas você conseguiu destruir a chaldeia. Não me parabenize por esse tipo de coisa. 92. Agora que ele ficou ruivo, os parâmetros deles mudaram. As vantagens de não ser humano. 93. Suas habilidades também mudaram todas em comparação com a sua nova forma humana. Que apelação a essas habilidades? 94. Suas passivas também mudaram, mas ele continua sem montaria. Vai continuar sem moto, então. 95. Fiquei surpreso ao perceber que ele não tem dois, mas três fantasmas novos que variam de acordo com uma das habilidades dele. Cada um representa uma arma que ele carrega. Hazan Ken é a espada forjada usando o braço dele. Logos Reacto S é uma espada criada usando vários recursos da chaldeia, incluindo o conhecimento de alquimia da Sion e usando a espada do Surte como um núcleo. Agora esse terceiro. Nunca ouvi falar. E ela não elaborou. Com isso, acho que é hora de eu falar o que sei dele. 96. Ele não é exatamente o melhor dos namorados. Ele se esforça e sempre tenta agradar, mas acaba me deixando de lado pra trabalhar, treinar ou forjar. Por isso que você vai atrás dos servos? Não, eles que vêm atrás de mim. Pior que é verdade. 97. Porém, eu sou a primeira a admitir que quando ele quer compensar pelos erros, ele se excede. Geralmente me dá presentes maravilhosos, me leva aos melhores lugares e sempre é bastante romântico, considerando a cabeça de vento dele. E por isso você ainda tem uma quedinha por ele? Eu não tenho uma quedinha por ele. Já superei. Claro que superou. Continua. Mas é sério, eu já superei. 98. Ele é sempre tão dumb e... Dark, isso não é algo que a gente precisa saber. Desculpe. 99. Ele adora crianças e quer ter filhos. Por isso que ele adotou a Jack e mesmo que o nascimento da cama seja tecnicamente artificial, ele trata como se fosse filha de sangue. 100. Ele é meio japonês, meio brasileiro. Ele me revelou que o pai dele é originalmente do Brasil. A Asuka mencionou que o pai deles é uma figura misteriosa e peculiar, que parecia estar muito à vontade no meio dos híbridos do clã e sempre incentivou o MC a aceitar o fato de ele ser um monstro, mas não abandonar seu coração humano. Sem curiosidades e ainda acha que tem muita coisa faltando. Como que aconteceu com as espadas malditas se fizeram dele viajar pelo mundo? Ou essa tal de chama que vive na morte? Acho que não vamos descobrir mais nada sem questioná-lo diretamente. Pena que tirar a informação dele é tão fácil quanto desinstalar um antivírus. Bem, com a licença de vocês, hoje é aniversário dele e eu quero dar meus parabéns. Antes que alguma serva ou arraste para alguma atividade imprópria. Antes que você possa fazer essa atividade você mesma. Já disse que superei! Não do jeito que ele tá agora. Ouvi dizer que ele tem sido muito persuasivo. Bem, também vou indo. Apesar de todo esse problema que ele causou, eu ainda acho que devo um presente de aniversário pra ele. Nem me dê um presente enquanto estive na prisão. Acho que é o mínimo que eu posso fazer. É, isso encerra as coisas por hoje. Porém, é. A inimizade com o Buda e a conexão com as bestas L e R. Pode sugerir que ele acabe se tornando uma ameaça no futuro. E eu vou precisar ficar de olho nisso.